O deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, defendeu hoje em entrevista para a Globo News aquela proposta que eu mencionava há pouco com a governadora Fátima Bezerra de aumentar o número de ministros do STF dos atuais 11 para 16. Hoje o Lula falou sobre esse assunto, foi um evento de campanha em São Paulo, a gente separou esse momento. O cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele. E eu tive a sorte de indicar seis ministros da Suprema Corte e não indiquei nenhum amigo. O que eu indiquei foi para o currículo de gente indicada e nunca pedi um favor. Tenho orgulho de ter indicado seis e nunca pedi um favor, porque eles não foram indicados para me ajudar. Eles foram indicados para cumprir o papel da Suprema Corte que está escrito na Constituição.